Olá, meu nome é Roseli Morales de Figueiredo, sou professora do Departamento de Enfermagem e também professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Sou egressa dessa universidade, fiz graduação em Enfermagem na UFSCar e trabalho como docente desde o ano de 2003. A ideia é mostrar para vocês um pouco como tem se dado a produção científica do nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo é o grupo de boas práticas em prevenção de iras, ou seja, boas práticas de prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde. O tema doenças infecciosas e controle de infecção permeia toda a minha trajetória de investigadora nessa universidade. Atualmente, trabalhamos especificamente com o tema resistência microbiana. A resistência microbiana é um problema mundial e requer ajuda e intervenção em todos os setores possíveis. Resumidamente, resistência microbiana é a capacidade do micro-organismo em burlar, em não sofrer a ação de um antimicrobiano, o que acarreta o não tratamento de uma infecção, por exemplo. A ideia é mostrar para vocês quais são as ações que estamos desenvolvendo sobre essa temática. O tema resistência microbiana é um tema tão pertinente e tão importante que a Organização Mundial de Saúde propõe a estratégia de criação de um programa para a gestão de antimicrobianos como uma das estratégias de intervenção para FISANDO reduzir esse grave problema. Os programas de gestão de antimicrobianos são programas interdisciplinares compostos por particularmente enfermeiros, médicos e farmacêuticos, ou seja, os profissionais que estão mais diretamente envolvidos no uso de antimicrobiano, mas também se estende a todos os profissionais de saúde. No caso particular dos enfermeiros, a inserção dos enfermeiros nesse programa ainda é muito recente, tanto porque os programas são recentes, como porque a enfermagem ainda está se apropriando de qual seria o seu papel e qual seria a sua atuação mais efetiva dentro desses programas. Existe, portanto, uma preocupação com a formação desses profissionais para qualificá-los, para integrar essa equipe e tentar de uma forma mais efetiva intervir na resistência microbiana. Visando, então, instrumentalizar e romper essas lacunas existentes no conhecimento dos enfermeiros e na aproximação dos enfermeiros sobre a temática, é que estabelecemos alguns projetos visando exatamente essa quebra de lacunas. O primeiro deles, então, é desenvolver materiais educativos sobre esse assunto, tanto para profissionais de enfermagem como para os estudantes graduandos em enfermagem. Esse material, ele precisa ser disponibilizado com estratégias muito específicas, estratégias inovadoras e efetivas que facilitem o aprendizado, quer seja do estudante, quer seja do profissional em seu local de serviço. Então, uma das nossas metas é a testagem, a experimentação de estratégias para se ensinar esse assunto, para se abordar esse assunto, avaliando tanto as questões de eficácia como de efetividade dessas estratégias. O outro assunto também é poder avaliar se essa estratégia gerou ganho de conhecimento ou não. E para isso também desenvolvemos instrumentos para mensuração desses ganhos, instrumentos que foram desenvolvidos dentro do próprio grupo, validados por especialistas e pelo público-alvo, para que os serviços, as instituições possam utilizar como um balizador para avaliar se a estratégia utilizada gerou ou não ganho de conhecimento entre os profissionais. Também estamos trabalhando em estudos que visam estabelecer um panorama, estabelecer um diagnóstico de quantos enfermeiros têm proximidade ou dificuldade em compreender o termo gestão de antimicrobiano. Por fim, estamos também trabalhando na elaboração de orientações e critérios para formar um consenso sobre a indicação de transição de via de antimicrobiano, uma outra meta dos planos de gestão de antimicrobiano. Quais os requisitos considerados pelo enfermeiro válidos para ele sugerir a troca de uma medicação endovenosa para a mesma medicação ou similar de via oral? Bom, esses são resumidamente os assuntos que estamos abordando nesse momento e lembrando que todos, em suma, visam instrumentalizar o enfermeiro para a sua atuação plena no programa de gestão de antimicrobianos e, dessa forma, contribuir com a redução da resistência microbiana no mundo. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto